Fala, galera! Beleza? Saiu o edital do Cefaz Espírito Santo. A galera estava esperando esse edital há bastante tempo e hoje foi o dia que saiu, então a gente está gravando essa aula aqui no dia de publicação do edital. E para participar aqui dessa análise, convidei o professor Reinaldo, que é o coordenador técnico dos cursos de discursivo aqui para a área fiscal. Então, seja bem-vindo, Reinaldo! Fala, Brunão! Obrigado aqui por participar, né? Vamos lá, galera! Vamos para cima de mais um edital desse para a área da Cefaz. Lembrando que essa aula aqui é uma análise do edital, mas com foco na discursiva para o cargo de auditor fiscal da Receita Estadual. Beleza? Então, antes da gente começar, eu vou deixar aqui os contatos. Então, quem já quiser bater um papo sobre o concurso comigo, está aí o Instagram, que é arroba prof.brunomartes. Tem o arroba Reinaldo Assunção, underline professor, que é o Instagram do Reinaldo, e o do você concursado. Quem quiser também pode acessar a Academia Discursiva pelo Telegram. E, já para adiantar, o você concursado montou o edital verticalizado para a Cefaz Espírito Santo. O link está abaixo desse vídeo. Então, se você já quiser dar um passo à frente dos seus candidatos, já pega o edital verticalizado pronto para poder montar a sua estratégia de estudo, né, Reinaldo? Vale a pena usar esse edital, Reinaldo? Vale muito a pena, né, porque ele organiza o conteúdo de uma forma que fica muito mais didático para você entender quais são os assuntos que serão cobrados, né. Além disso, a gente estrutura o edital verticalizado já para ter uma ideia ali de você também controlar o estudo, as revisões, né, o período de revisões. Então, ajuda muito na preparação. Ajuda e é gratuito, então está liberado aí. Vamos para o edital, vamos para o que interessa. Vai ser uma aula rápida, sucinta, porque tem muita matéria para estudar, então você não vai ficar perdendo tempo aqui com conversinha à toa, beleza? Então, vamos lá. Mostrando aqui, data da prova. Reinaldo, dia 29 de agosto, a data da prova, será que vai rolar mesmo? Eu acho que vai rolar, né, os concursos todos estão voltando, né, então, assim, a gente espera, lógico, né, que melhore sempre a situação, a gente sabe que melhorou um período, voltou a piorar, mas a gente imagina que vai melhorar para frente, então acho que vai manter essa prova aí em agosto. E, assim, o seu planejamento de estudo tem que ser sempre pautado com o que você tem de fato. Hoje a gente tem de fato é o quê? A prova 29 de agosto. Caso lá na frente tem algum... coloque a prova mais para frente, beleza, você ganhou mais tempo para se preparar, entendeu? Você tem que fazer o seu planejamento de estudo em cima dessa data. Exatamente. Então, a data é 29 de agosto. Aí a prova vai ser aplicada aqui no dia inteiro, então vai ser pela manhã, vão ser aqui de 8 a meio-dia, né, a prova de conhecimento específico e na parte da tarde, de 2h30 até as 19, você tem a prova de conhecimento básico e de discursiva junto, tá? Aqui é uma mudança interessante, porque normalmente a gente vê concurso de dia inteiro, né, que tem prova de manhã e à tarde, que a banca coloca a prova objetiva de manhã, então bota conhecimento básico e específico, e a prova discursiva à tarde. Só que nesse concurso ele não quis isso, ele quis destacar a prova de conhecimento específico, que é o foco desse edital, sem dúvida, é a parte mais importante, e aí colocou básico com discursiva no período da tarde. O que você achou dessa divisão? É, eles queriam pegar o pessoal, vamos dizer assim, o pessoal com a cabeça fresca de manhã, né, para pegar a parte mais pesada da prova de manhã, porque a gente está com a cabeça mais tranquila, e a parte da tarde que é o pessoal que está com a cabeça já cansada, né, o período da manhã foi na prova, fazer a parte de conhecimentos básicos, que em tese seria um pouco mais tranquilo, mas a gente está falando de FGV, né, então, e a parte discursiva também, né, à tarde. É interessante isso aí, cara, isso é bem cansativo, por exemplo, a minha prova do Banco Central foi assim, de manhã à tarde, só que a minha foi a objetiva de manhã e a discursiva à tarde, né, e assim, no final do dia você está bem cansado. Tem que acostumar o corpo até para isso. E aí fica a primeira dica já, em concursos assim, que tem prova aplicada de manhã à tarde, o candidato, ele deve simular essas provas antes do dia. Para quê? Para acostumar o corpo com aquele modelo, tá? Porque fazer uma prova de português, né, de conhecimento básico lá, de manhã, na primeira prova ali, é muito mais simples do que você fazer numa segunda. Na parte da tarde, depois do almoço, cada um tem um mecanismo, né, então, é, isso faz muita diferença ali na hora de você fazer a prova. Então, simular o dia da prova. Então, vai tirar o final de semana lá, o sábado ou o domingo do seu estudo, vai fazer um simulado, faz de manhã a prova de conhecimento específico, faz à tarde a prova de conhecimento básico e discursiva. Galera, não faz a discursiva, como se não fizesse parte da prova, entendeu? Tem que simular, tá? Estou simulando sem simular, né? É um simulado sem simular, né? Simular só uma parte aqui, né? Simula só uma parte. Beleza? Então, pessoal, tem que simular, né? E eu acho assim, ó, lógico, às vezes a gente vai tirar o sábado, ótimo, o dia que você conseguir tirar já é válido, mas assim, você conseguir mesmo, cara, simula até inclusive no domingo, entendeu? Simula, por exemplo, onde você almoçar, fazer o simulado de manhã, sair para comer em algum lugar na rua e voltar, entendeu? Porque você tem que pensar o seguinte, lembrar que no dia da prova você vai ter que comer rapidinho ali, próximo à prova, senão você vai conseguir deslocar para casa, para não ter o risco de você perder a prova da tarde, que chegou tarde, né? Comer algo leve também, né? Não pode comer qualquer coisa. Simular o que você come, até inclusive testar o que você pode comer, que melhora o seu rendimento à tarde. Olha, tal tipo de refeição, cara, eu fiquei meio assim, ela nunca me desce bem, então não consegui concentrar na parte da tarde. Então simula isso também, tá? Até o que você vai comer, entendeu? Como você faz para você tirar seu sono, lembrando que lá, por exemplo, no seu simulado você não pode tomar um cafezinho no meio do simulado. Por quê? Porque lá na hora da prova você não vai ter um cafezinho no meio da prova. Se tiver vai estar gelado já, né? É, não vão deixar entrar, né? Porque vai estar na garrafa transparente, né? Então, essa é a primeira dica. Como tem essa estrutura de prova o dia inteiro, é interessante que você simule antes da prova os momentos de prova, fazendo prova de conhecimento específico de manhã, conhecimento básico e discursivo à tarde, beleza? Exigência do concurso. O concurso traz como exigência aqui para poder fazer, para concorrer ao cargo, nível superior em qualquer área de formação, né? Então, pode ser formado aí em biologia, em filosofia, em qualquer matéria, médico. Lógico, não é uma careta, pessoal. Só assim, qualquer tipo de formação. Exato. Não tem que ter nada relacionado à área fiscal, entendeu? É isso que eu quis dizer. Isso. E subsídio, que é altíssimo, 12.492, o subsídio inicial para o cargo de auditor fiscal. Inicial, né? O final ali vai bater próximo de 22, né? Então, é um salário bem interessante, né? Muito bom, na verdade. Principalmente ali, vai se eu morar no estado de Espírito Santo, é um estado legal, conheço ali, entendeu? E eu acho que é um excelente salário para morar lá. Exato. E excelente salário para morar em qualquer lugar do Brasil, inclusive. Bom, então... Muda a vida de qualquer pessoa. Ganhar esse salário aí todo mês é igual ganhar na loteria, eu brinco, né? Porque você ganhar na loteria é muito mais difícil do que você conseguir fazer um concurso. Porque depende mais de você, né? Então, e a remuneração que você ganha, chega a ser aqui, Reinaldo, que é bom nessas análises, mas quantos milhões uma pessoa precisaria ganhar para ter um rendimento de 12 mil ao mês? É, teria que ter alguns milhões aí. Não vou fazer agora de cabeça, né? Porque a gente está com a taxa de juros baixa agora, né? Então, distorceria um pouco esse resultado. Mas, assim, se você for pensar, é uma renda. E aquela coisa que a gente fala, é uma renda praticamente certa, né? Durante a sua vida. Traz aquela tranquilidade. Com essa renda, por exemplo, você vai conseguir comprar um apartamento ali na Praia da Costa, ali em Vila Velha, entendeu? Morando de frente para o mar, né? Então, a qualidade de vida é excelente. Exato. E, assim, a tranquilidade também, né? Nesse momento de pandemia, muitas pessoas sem emprego e tudo, quem tinha um concurso ali, quem tinha um emprego, continuou recebendo salário, em regra, né? Continuou recebendo salário. Isso traz uma tranquilidade para a vida como um todo. Então, vale a pena se preparar e usa esse salário também como uma motivação na sua preparação. Beleza? Vamos lá. Mais informações sobre o edital aqui é a validade. O edital, ele tem validade de dois anos e pode ser prorrogado por mais dois anos a interesse do órgão. Normalmente, quando tem cadastro de reserva e o órgão não chamou todo mundo nos dois anos, ele vai e prorroga, porque é interessante para ele prorrogar. E aí, vale a pena a gente analisar, então, a questão das vagas e do cadastro de reserva, né? Então, a gente tem aqui, com o edital, ele trouxe 34 vagas para ampla concorrência e mais 70 vagas para cadastro de reserva. Então, no total, são aqui, contando com PCD, negros e índios, 150 aprovados do concurso, tá? Então, vão ser 50 que passaram dentro das vagas, que têm direito à convocação e 100 que vão ficar no cadastro de reserva e podem vir a ser chamados até o final do concurso. Beleza? Ah, Bruno, uma coisinha importante aí é essa parte das vagas reservadas aos candidatos negros, né? Depois vocês procurem aqui no nosso canal, tem um vídeo que eu explico, né? Como funciona melhor essas vagas reservadas aos negros, né? Muita gente tem dúvida. Ah, mas é só o negro, meio pardo, né? Então, sempre gera aquela dúvida. Então, depois você procura aqui no nosso canal, tem um vídeo que eu explico melhor sobre essas vagas reservadas aos negros. Beleza? E lá no nosso blog também tem um artigo que eu explico certinho também quem são as pessoas que podem fazer concurso para vaga para deficiente, para PCD, né? É, vale a pena dar uma olhada porque a quantidade de vagas também para esses cargos está muito boa, né? Analisando os concursos, não tem tanta vaga assim normalmente, tá? Agora tem uma outra análise que a gente pode fazer aqui, que são as redações corrigidas. O edital traz que vão ser corrigidas seis vezes o quantitativo de vagas de cada cargo. Então, no total aqui, a gente vai ter trezentas redações corrigidas, tá? Então, apesar de ter aqui um total de cento e cinquenta, a gente vê que vão ser corrigidas trezentas redações, né? E aí, quem não foi eliminado nessa fase da discursiva aqui, vai poder ir para a fase de avaliação de título. E aí, eu não encontrei, talvez o Reinaldo tenha encontrado ou tenha visto alguma informação sobre isso, mas o edital não fala que será eliminado os candidatos que não estiverem nesse limite de cento e cinquenta, né, Reinaldo? É, então, esse edital, assim, a gente viu que ele está faltando vários pedaços nele, né? Então, por exemplo, a gente não observou isso no edital, né? Então, às vezes, alguém encontrou aí, né? Como a gente viu o edital rápido para trazer logo, gravar o vídeo aqui para vocês, às vezes passou batido pela gente algum detalhe, né? Então, deixa aí no comentário, se você tiver encontrado o item que fala sobre isso. Mas a gente já observou, a gente estava conversando, né? Que vários, alguns aspectos, né, que está faltando, né, Bruno? Por exemplo, aquele muito comentando, que não tem nem nada no edital que prevê sobre o recurso contra o resultado da prova discursiva. Tem um recurso contra o resultado da prova objetiva, mas não tem um recurso contra o resultado da prova discursiva, né? Então, assim, é uma coisa que a gente viu que o edital ali, às vezes, caso você esteja vendo esse vídeo, já tenha saído uma retificação, então é porque quando a gente gravou ele tinha acabado de sair o vídeo, né? Mas, assim, a gente espera que tenha, de fato, alguma retificação nesse edital, que tem alguns pontos que carecem melhorias. Isso, porque da forma que, tá, você tem 50 vagas sem cadastro de reserva, mas você tem 150 pessoas que não estão dentro desse cadastro de reserva, nem das vagas, mas que podem ter a redação corrigida e ter sido aprovada, né? Então, teoricamente, eles poderiam compor também o cadastro de reserva, então vale aí até uma conversa com a banca para verificar como que está essa situação. Agora, vamos para a parte aqui mais técnica, que vai auxiliar você na sua estratégia de estudo, que é o quê? É analisar quanto que vale cada matéria da prova, né? Então, eu trouxe aqui o quadro que está lá no edital, que fala o seguinte, que vão ser duas partes da prova de objetiva, né? Conhecimento geral, que é o conhecimento básico, né? E o conhecimento específico. A prova de conhecimento específico tem peso 2, né? Então, vale 120 pontos e a prova de conhecimento geral vale 50 pontos. Peso 1. No total, então, a nota máxima do concurso vai ser 170 e a prova vai conter 110 itens. Aqui a gente já começa a verificar quais são as matérias mais importantes do concurso. A gente tem aqui claramente que as matérias de conhecimento específico são muito importantes para a prova. A gente vai ver que é mais ainda, porque caiu no discursivo. E as matérias de direito tributário e legislação tributária do Espírito Santo são as que têm mais peso na nota final, beleza? Então, assim, se você tiver que organizar seu estudo, você vai direcionar mais horas para essas matérias que valem mais pontos e para as matérias que valem menos pontos, né? Que são essas aqui, você vai direcionar um pouco menos de tempo, né? Porque o que você tem que gerenciar nesse período aí é o tempo. Bruno, só puxar uma sardinha aqui para o meu lado aqui, né? Já que sou da área contábil, né? Se a gente for ver também, na verdade, a contabilidade, ela acaba tendo quase com o mesmo peso do direito tributário e de legislação tributária do Espírito Santo, porque, em que pese ela ter só 10 questões na conhecimento específico, 20 pontos, né? Ela tem mais 10 questões de conhecimento gerais e soma mais 10 pontos, então no total ela também ficou com 30 pontos, sendo que, se você saber a contabilidade avançada, você tem que saber a contabilidade geral, a básica, né? Você acaba estudando tudo, não tem jeito. Eu não vejo nem qual é o sentido de dividir isso, mas... Pois é, você parou isso aqui, não tinha muita necessidade nenhuma. Enfim, então a gente tem aqui 3 matérias, né? Que valem 30 pontos. Então, só essas 3 matérias aqui somam 90 pontos na nota final, né? Que é mais da metade da nota final da prova objetiva. E ainda pode vir na discursiva, né? A chance de vir uma matéria de direito tributário, por exemplo, legislação tributária na prova discursiva, é muito alta. Então, são as 3 matérias que o candidato tem que estar afiado para conseguir uma boa colocação nesse concurso, não é não? Com certeza. E aí, quando ele for montar o plano de estudo, né? Também tem um vídeo aqui que eu ensino a montar um plano de estudo, pós-edital, levar em consideração justamente isso. A quantidade de questões, né? A quantidade, o peso da disciplina, a nota final, né? Também um pouco, tem uma ponderada em relação à facilidade e dificuldade que você tem com aquela disciplina, né? Isso para quê? Para você também conseguir abarcar, você vai, lógico, dedicar mais tempo para aquelas disciplinas que valem mais, mas você não pode deixar de passar em todas as disciplinas, entendeu? Então, você conseguir ponderar muito bem isso, tem um vídeo aqui no canal que eu explico certinho como faz isso aí. Você é concursado, dá o edital verticalizado, dá o vídeo ensinando como é que você monta o seu plano de estudo, faz análise aqui para você indicando quais são as matérias mais importantes, está tudo aqui, é só você juntar aí e depois sentar a bunda na cadeira e estudar, beleza? Vamos mais para uma análise aqui mais objetiva. Para ser aprovado no concurso, o candidato precisa ser aprovado aqui na prova objetiva. O edital traz que a prova objetiva vai ser uma prova de multi-play escolha, tem conhecimento básico, geral e conhecimento específico, vale um total 170 pontos. Mas, para ser aprovado, ele precisa tirar aqui 25 pontos na prova de conhecimento geral, que é 50%, e 60 pontos na prova de conhecimento específico. Se não conseguir essa pontuação, ele já está eliminado do concurso. Agora, se ele conseguir o mínimo nas duas provas, ele vai dar 85 pontos aqui, ele também está eliminado. Por quê? Porque a banca também traz o mínimo para a nota total da objetiva, que é 102 pontos. Então, assim, aqui, muita gente boa já vai acabar saindo por conta desses mínimos. Beleza? Para a prova discursiva, a gente tem o seguinte, vai ser uma questão de conhecimento específico, e vale 30 pontos. O professor, vou fazer um adendo aqui na prova objetiva, é que muita gente tem essa dúvida, né? Ah, professor, mas posso zerar alguma matéria, então? Nessa prova aqui, pode, entendeu? Pode. Porque nessa prova aqui, o mínimo é pelo conjunto de conhecimento básico, de conhecimento específico. Isso. Porque tem algumas provas, por exemplo, da Receita, que você não pode zerar determinada matéria. Aqui não tem. Se você zerar português, ou se você zerar direito administrativo, mas conseguir o mínimo, você está aprovado. Não tem isso. Para a prova discursiva, uma informação interessante é que o edital traz, que pode ser feita com caneta azul ou preta a sua prova discursiva. Mas eu boto aqui em negrito a caneta preta, por quê? Porque quando a prova é digitalizada, a prova que é escrita com a caneta preta fica mais legível do que a prova escrita com a caneta azul. E essa legibilidade faz muita diferença na hora que a banca vai corrigir a sua prova. Se ela está mais legível, é mais fácil de corrigir, é mais fácil de entender. Agora, se a legibilidade não está muito boa, ainda mais dependendo da forma como você escreve, às vezes você escreve com menos força, então fica mais clara a letra, fica mais difícil de ler, isso pode prejudicar a correção e prejudicar a sua nota lá no final. Então, uma estratégia já simples para a prova é fazer com a caneta preta, que aí não tem problema de legibilidade. Beleza? Agora, para finalizar, a gente tem aqui um mínimo. Então, a prova discursiva, para ser aprovado, precisa tirar um mínimo de 12 pontos. Logo, a prova de objetiva e a prova discursiva são provas eliminatórias, ou seja, se o candidato não conseguir os mínimos, ele está fora do concurso. E tem a fase de títulos, que é só classificatória, o candidato que tiver todos os títulos pode conseguir aí no máximo 6 pontos. Beleza? E aí eu costumo dizer o seguinte, quando a gente pega e faz essa análise, a gente olha para a prova objetiva e fala assim, nossa, a prova objetiva é a mais importante, e só foca nela. Só que quando a gente destrincha as matérias e vê uma por uma, a gente percebe que a prova discursiva tem, sim, um peso muito importante na nota final. E para isso tem esse gráfico aqui, que demonstra. Se você pegar e colocar a pontuação de cada matéria, a gente vai ver que a prova discursiva, junto com a legislação tributária e o direito tributário, e a contabilidade, né, Reinaldo? É, lógico. E a contabilidade, quando somo aqui, valem 30 pontos. Então ela está em pé de igualdade com essas matérias mais importantes da prova de conhecimento específico. E aí muita gente deixa de lado. E aí vem alguns mitos relacionados à discursiva. Por exemplo, Reinaldo, se o cara já foi bem na prova objetiva, certo? Se ele conseguiu ali um bom desempenho na prova de conhecimento específico. E a banca diz que vai cobrar uma discursiva acerca de conhecimento específico, então o cara vai bem na discursiva, né? Não tem como não ir. É, a tese é muito bonita, né? A prática não é assim que funciona, né? Exato. Você tem que treinar, cara. Treinar, porque assim, uma coisa é você ter o conhecimento, né? Você ter o conhecimento sobre aquele conteúdo. Outra coisa é você conseguir passar aquele conhecimento da forma que o examinador pede para o papel. A técnica de você passar aquela informação da forma mais clara, mais completa e ao mesmo tempo mais clara para o examinador, né? Para conseguir a melhor nota na discursiva, né? Então, é assim que tem que saber. E às vezes também, eu já cometi esse erro, tá, gente? E aquele negócio, ah, não, eu escrevia bem em redação no colégio, então eu não preciso fazer curso de redação, não. Mas aí, quando você toma na cabeça e na vida, você aprende que vai ter que fazer curso de redação, sim, porque por mais que eu escreva bem e tal, tem toda uma técnica para passar o conteúdo que pede. Ainda mais quando é discursivo, é um conhecimento bem específico, como legislação tributária, direito tributário, contabilidade avançada. Pode cair até, vem alguma coisa, um pedaço ali de TI, né? É muito abrangente hoje. Talvez muito abrangente. Ele não define exatamente o que pode cobrar. Pode ser qualquer uma das matérias que tem específico. Mas uma coisa interessante é que as pessoas acham que só saber esse conteúdo vai fazer com que elas tirem uma nota boa na discursiva. Mas isso não acontece, porque se acontecesse, ninguém era eliminado. Porque a pessoa que consegue ter a redação corrigida é aquela que mais sabe sobre a matéria, que ela conseguiu uma boa nota e uma boa classificação na prova objetiva. Então, isso não garante uma boa discursiva. E dizer que a redação que você fazia lá na escola era boa, então por isso você não precisa fazer discursiva, é a mesma coisa de você falar o seguinte, ah, eu era bom em português, nem preciso estudar português. Alguém já experimentou fazer um concurso sem estudar o português da banca? A da FGV, então, nem se fala. Então, assim, você tem que estudar de forma específica para o concurso. E isso vale também para a discursiva. E uma outra vantagem do estudo da discursiva nesse modelo da FGV, que vai cobrar conhecimento específico, é que a discursiva vai te auxiliar no conhecimento específico, sim. Vai te auxiliar a gravar melhor, ou aprender melhor, os assuntos da prova objetiva. Por quê? Aí o Reinaldo pode até falar melhor que eu sobre a pirâmide do aprendizado. Não é, Reinaldo? Isso, então. Porque vocês já devem ter visto essa pirâmide do aprendizado várias vezes, várias coisas, modelos diferentes. Mas aquela coisa que a gente sempre coloca, que você apenas ficar passivamente, por exemplo, só lendo, ou às vezes só assistindo a videoaula, você sabe que o seu aprendizado é um... Se você sabe que você começa a fazer questões objetivas, a gente tem que treinar a aula, a gente tem que treinar muito objetivo, tem que treinar muito objetivo, você já melhora. Só que quando você vai para a discursiva, você melhora ainda mais. Por quê? Porque você pega um texto, uma chamada ali, você tem que entender o que a pessoa quer, lembrar, puxar todo aquele conhecimento que você já tem na sua cabeça, organizar toda aquela ideia, e colocar no papel de forma clara. Então, você consegue fixar muito melhor o conteúdo quando você está escrevendo, né? Além de ser aquela prática de você escrever mesmo, né? Tem muita gente que gosta de fazer o resumo escrevendo, né? Você está, então, escrevendo, então você está usando vários sentidos que fazem com que você absorva melhor aquele conteúdo. Entendeu? Por isso também é interessante você treinar a discursiva quando... É sempre interessante, mas ainda mais interessante quando a discursiva vai cobrar o conhecimento específico. Dificilmente um aluno que fez a discursiva sobre determinado tema erra aquele tema na prova objetiva. Porque ele já organizou aquilo na cabeça dele de um modo que ele aprendeu de fato, né? Porque ele teve que usar vários sentidos, como o Reinaldo disse, teve que explicar, teve que exumir. Então, o estudo para a discursiva, ele não está separado do estudo da objetiva. Pelo contrário, ele dá uma turbinada no estudo da prova objetiva, né? Então, estudar para a discursiva é uma estratégia para melhorar o desempenho, inclusive, nas matérias de conhecimento específico do concurso. Beleza? E o que a gente pode falar mais sobre a discursiva, já que essa aula era com foco na prova discursiva? Vamos lá, vamos analisar aqui o edital e aí a gente vai fazer várias críticas. Primeiro, a banca traz, vai cobrar conhecimento específico. Então, vai ser alguma dessas matérias aqui. Ou vai cair direito tributário, legislação tributária, contabilidade avançada de custos, OTI, aplicada à auditoria tributária, ou auditoria tributária. Ele não dá muitas pistas. Por exemplo, vai ser um estudo de caso ou vai ser uma questão técnica? Qual a quantidade de linhas? A banca, ela fala de questão discursiva. Então, a priori, a gente entende que é isso aqui. Mas não dá para a gente ir para uma prova com, eu acho que vai cair isso, e eu só vou estudar isso. Não. Você vai ter que se preparar para alguns cenários. Então, você vai pegar uma questão técnica que cobra conhecimento objetivo, mas vai também treinar uma questão técnica que traz uma situação hipotética. que, apesar de não ser um estudo de caso, ela se aproxima muito desse modelo de prova e que, às vezes, a banca cobra quando cobra conhecimento técnico, mesmo sem citar o estudo de caso no ano digital. Então, assim, como a banca não traz especificamente qual é o estilo, o candidato precisa treinar alguns estilos para não ser pego de surpresa, além de dominar a técnica de escrita do parágrafo de desenvolvimento. Porque, aprendendo aquela técnica ali, se a banca muda um pouco o edital, como você tem a técnica, você consegue organizar as informações e, ainda assim, responder ao que a banca está pedindo. Agora, quantitativo de linhas, a banca não traz. E isso faz diferença, né, Renan? Isso, faz muita diferença, né? É, assim, lá, primeiro ponto, né, a gente saber já que isso é uma questão mesmo, né, ou um estudo de caso, tudo bem, a gente vai treinar, né, todos os aspectos, o importante é a gente abarcar todas as possibilidades, né, mas aí, quando a gente fala também a quantidade de linhas, também é complicado, né, porque, assim, a gente já sabe que, por exemplo, a banca FGB já teve questões ali de cobrar 10 linhas, né, numa questão, lógico, são várias questões, né, mas, assim, a gente imagina aí que deve ser, a gente tem que também treinar de uma forma para estar preparado, né, então, treinar ali 30 linhas, treinar 45 linhas, treinar até 60 linhas, né, porque alguns outros concursos de secretaria de fazenda estão cobrando, se possível, 60 linhas, né, então, e são vários conteúdos, né, eu fico olhando aqui o conteúdo já pensando nas questões, qual a questão que pode ser aqui, né, juntar uma questão que junta um problema na contabilização de alguma coisa, né, que a pessoa sobrenegou o imposto e teve alteração na tributária, né, então, dá para misturar vários assuntos, né, na discursiva, e aí a quantidade de linhas impacta nisso, né, quantos assuntos que a banca consegue misturar. Se for uma discursiva de 60 linhas, pode misturar vários assuntos, né. A gente até já montou aqui um documento para poder tentar pedir esclarecimento para a banca e ver se a banca traz uma informação sobre esse quantitativo de linha, sobre mais informações acerca da prova discursiva, justamente para dar mais clareza, porque a gente sabe que fazer uma prova de 10 linhas é bem diferente de fazer uma prova de 60 linhas, né, se preparar para essa prova é bem diferente, e quando ela não avisa, o candidato tem que se preparar para tudo, para qualquer cenário. Então, se não houver essa rectificação, você tem que estar preparado para qualquer cenário. A boa notícia é, se você treina uma redação de 30 linhas, tá, com aquela estrutura, com aquela técnica, você consegue responder a uma questão de 45, de 60 linhas. Por quê? Porque a diferença vai estar apenas na quantidade de parágrafos. Então, na de 30 linhas você faz ali 3, 4 parágrafos, na de 60 linhas você vai fazer 7, 8 parágrafos. Então, vai mudar a quantidade, mas a estrutura ali do parágrafo de responder a técnica vai ser muito parecida. Agora, faz diferença na hora de simular a prova, porque fazer uma questão de 30 linhas junto com a prova de conhecimento básico e fazer uma questão de 60 linhas junto com a prova de conhecimento básico é muito diferente. Você tem que fazer muito mais rápido uma questão de 60, né, então tem que organizar muito mais rápido a resposta e você também está bem mais cansado. A mão vai cansar mais, a cabeça vai cansar mais, cobra mais conhecimento. Então, nesse cenário aqui você precisa estar preparado para o pior cenário, que é uma prova de 60 linhas. Então, quando for simular, já simula com uma de 60, porque, na pior das hipóteses, você está preparado para a de 45, para a de 40, para a de 30. Então, isso que é o estudo aqui para ir bem, para não ter risco de ser perdido surpresa. Eu vou te falar, viu, pessoal, a mão cansa mesmo, tá? Meu concurso era uma questão de 90 linhas e duas de 30. Então, se eu contar ali a parte que você estava fazendo rascunho, na hora que eu saí da prova, eu estava passando marcha com a mão esquerda aqui, porque a mão direita tinha ficado lá na... Eu entreguei o braço para o fiscal também, pode ficar com o braço aí, porque eu não sei se chamar não. E tem gente que descobre que sua muito a mão na hora que está escrevendo no tempo e aí molha a folha de resposta. Então, assim... A que se nega? É. Tem, ixi, tem uma série de fatores que você pode deixar para descobrir só no dia da prova ou você pode simular com antecedência e já tem um... Talvez até criar algumas estratégias para se preparar para isso. Agora, a dúvida que fica assim, como que vai ser esse enunciado, né, da Banca FGV? Como a Banca FGV normalmente cobra uma questão discursiva de conhecimento específico. Para isso, a gente trouxe aqui o exemplo. A gente retirou lá da Biblioteca de Excursivas. Biblioteca de Excursivas é uma ferramenta do Você Concurçado. Ela permite que você consulte aí provas discursivas de concurso público os anteriores, provas inéditas, provas adaptadas e você pode fritar por banca, quantidade de linhas, matéria, enfim, é uma ferramenta bem completa de discursiva, é um site de questões discursivas de concurso. Então, assim, é bem completo e é gratuito. Você pode entrar lá e fazer as pesquisas. Tem os módulos pagos e é baratinho a biblioteca, mas se você quiser só consultar as questões, dar uma olhada como é que são as questões anteriores da prova de TV, você entra lá e consegue acessar tranquilamente. Então, a gente fez isso, entrou lá, pegou uma questão da banca FGV de 2018 aplicada na Assembleia Legislativa de Rondônia. Aí, aqui, está o enunciado. Ele traz aqui um comando da questão, né? E aí, depois, pede o acerto do regimento jurídico a ser adotado para a presente hipótese, responda aos itens a seguir. Aí, aqui, a gente tem o comando da questão, que é o quê? Responda. E aí, a banca traz, ó, nesse caso aqui, foram cinco tópicos. Então, o objetivo do candidato vai ser o quê? Demonstrar conhecimento acerca do conteúdo, respondendo exatamente o que a banca vai pedir. E por que que ela vai fazer isso? Porque se ela deixa muito aberto, depois ela não tem como corrigir, né? Não tem como saber se está correto ou não. E ainda mais, por exemplo, deixa muito aberto, cada candidato aborda um aspecto do que está sendo solicitado. Não dá para dizer que um candidato está certo e o outro está errado, porque ela não delimitou. Agora, quando ela traz os tópicos pedindo exatamente o que ela quer, só tem uma resposta para aquilo. E aí, ela consegue corrigir a prova de todos os candidatos de forma isonômica. para a prova de legislação tributária, direito tributário, é esse cenário também. A banca traz aqui alguma coisa, uma historinha, alguma situação hipotética, normalmente, e pede para o candidato apresentar ali o fundamento, né? E talvez fazer um cálculo ou algo do tipo acerca daquilo ali. Então, a pessoa vai ter que ter um conhecimento técnico e vai ter que saber aplicar isso numa situação. Isso é um dos estilos de prova que a Banca FGV gosta de cobrar. E tem outros que são bem diretos. Ela pede só os conceitos de forma bem objetiva e se o candidato não souber o conceito, ele vai ter que chutar, né? No canal do Você Com Sabe que tem tudo sobre discursiva, tem até, inclusive, uma aula sobre técnica de chute em prova discursiva para você poder responder a um tópico desse, mesmo que você não saiba o conteúdo, para tentar te conseguir, né? Ganhar alguns pontos ali na prova discursiva. Ô, Bruno, olha que interessante. Você citou aí sobre a FGV cobrar cálculo, né? E aí, por exemplo, você sabe fazer o cálculo, você sabe o conteúdo, né? Aí chegou na aula da prova, você, caramba, e agora? Eu tenho que escrever o cálculo que eu fiz ou só preciso colocar o resultado final? Ou eu boto a fórmula? E a fórmula? Eu coloco a fórmula e eu escrevo o cálculo assim na linha normal ou faço o cálculo que a gente faz, né? Se não é para baixo, né? Mas aí vou cruzar muitas linhas, né? Mas é, cara, uma coisa simples, você sabe fazer o cálculo, você sabe o conteúdo, só você não está sabendo um detalhe, que é o quê? Colocar aquele resultado no papel, né? Então, por isso é importante treinar, entendeu? Porque aí surgem essas dúvidas e aí é a hora que você tem para tirar a dúvida, entendeu? Porque na aula da prova você, ah, tem que ter cálculo? Ah, não, eu lembro que o professor Bruno falou que o cálculo a gente coloca assim, 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 você vai colocar, você vai ficar até mais tranquilo, às vezes você vai perder 10, 15, meia hora na prova ali, matutando, se você escreve o cálculo, a continha assim, você coloca a continha, ou se você escreve a continha assim, ou você só coloca o resultado final, entendeu? Exato. E são detalhes mesmo que fazem a diferença, por exemplo, tem candidato que descobre que o problema dele era simplesmente o tamanho da letra, ele sabia o conteúdo, mas a letra dele era grande demais, então quando ele ia responder não cabia, aí sempre tirava nota ruim porque ele não conseguia trazer tudo, aí não, diminuiu a letra, pronto, conseguiu trazer todas as informações, são detalhes, mas você só vai saber na hora que você estiver praticando, então você precisa praticar antes, e não deixa para ser no dia da prova, porque aí não tem como arrumar, né? Agora, como é que a prova vai ser corrigida? Isso aqui é outro problema do edital, né? Porque quando o edital fala em correção da prova, ele traz só esse trecho aqui, ele diz assim, na avaliação da prova discursiva, será considerado o grau de conhecimento sobre o tema demonstrado pelo candidato, bem como a fluência e a coerência da exposição, só isso. Ele não diz como é que os pontos vão ser distribuídos, não diz se vai ter um padrão de resposta, não diz se vai ser analisado estrutura textual, não diz se vai ser analisado gramática, não diz qual vai ser o impacto dos erros gramaticais na nota, enfim, não traz praticamente nada. Isso aqui é outro ponto que a gente vai questionar no edital, talvez saia uma retificação e você já sabe que a gente tem alguma coisa a ver com isso também. mas para a gente poder nesse cenário entender como que a prova vai ser discursiva, a gente pode comparar com outro edital, que é o edital do TCPAUI, que saiu também recentemente, é da FGV. A banca, ela traz o seguinte, na avaliação da prova discursiva, serão consideradas, aí ela traz aqui, aspectos redacionais com a utilização correta do idioma oficial. Opa, isso aqui é basicamente o que? é gramática. Mas não está aqui. Então, nessa questão da CFAZ Espírito Santo, se cobrar alguma coisa referente à gramática, o impacto vai ser pequeno ou nulo, porque ela não traz isso como aspecto de correção. E depois vem, o grau de conhecimento do tema demonstrado pelo candidato, bem como a fluência e a coerência da exposição. Aqui está exatamente igual, está aqui. Então, a única diferença é essa CFAZ gramatical. E aí, no edital TCPAUI, a banca ainda traz, os padrões de resposta das questões discursivas serão divulgados no endereço eletrônico e tal, tal, tal. Mas ela cita que existem padrões de resposta. E aí, aqui é onde a gente consegue fazer uma associação para entender como é que a sua redação vai ser corrigida. Por mais que a banca não tenha trazido que o padrão de resposta vai ser divulgado, é bem provável que esse padrão de resposta exija e seja utilizado pelo examinador. Então, vai ser exigido pela banca que o candidato atenda ao padrão de resposta e o padrão de resposta vai ser usado pelo examinador para corrigir a sua prova. o que isso quer dizer? Que a sua nota basicamente vai ser acertar o que está no padrão de resposta. Então, o que é o padrão de resposta? Lembra que a banca dividiu em tópicos? Então, ela pediu lá três, quatro tópicos. Aí, ela vai ter um padrão que é o quê? Que é a resposta correta àqueles tópicos. Na hora de corrigir, o examinador vai pegar a prova do candidato, vai pegar o padrão de resposta e ver. Acertou, nota máxima nesse tópico. Ah, acertou só a metade da questão, 50% nesse tópico. Olha, esse daqui ele nem respondeu ou errou totalmente. Beleza, nota zero aqui. Então, é isso que ele vai fazer para poder compor a nota. Então, a princípio, se não tiver nenhuma justificação digital, é assim que a banca vai corrigir. Então, nesse ponto, tem algumas estratégias, algumas técnicas para você aumentar a chance de acertar o padrão de resposta. E é nisso que você vai ter que focar na hora de montar a sua redação. E nas correções. E não só montar, e não só acertar o padrão de resposta, mas deixar claro para o examinador que você respondeu o padrão de resposta. Porque, às vezes, você estruturava, você, primeiro parágrafo, você fala sobre o último item, no segundo parágrafo, você fala sobre o terceiro item, aí você mistura tudo com o examinador. Aí, no meio do parágrafo, você já muda, já começa a responder o outro item. Então, assim, o examinador não consegue nem achar as respostas. Então, todas as respostas estão lá. Você fez assim nas respostas, e o examinador está com dificuldade de encontrar. Por isso que é bom estudar toda essa técnica para você deixar bem claro para o examinador. Lembrando que o examinador, gente, é uma pessoa, ela vai estar corrigindo várias prófis. Então, não creio não, quando você está lendo um texto que está mais organizado, você consegue até entender melhor o que a pessoa está falando. Exato. É, é questão assim, você tem que agradar o examinador. Imagina o seguinte, Reinaldo, você é casado, Reinaldo? É, sou juntado com fé, casado velho. Tá, tá casado, Reinaldo? Quando você foi conhecer a sua esposa, talvez você não soubesse nada sobre ela, né? Se você não soubesse nada sobre ela, a conquista seria muito mais complicada, porque você ia ter que descobrir aos poucos o que ela gosta. Agora, se tivesse uma amiga sua, uma amiga dela lá, uma amiga sua, que dissesse exatamente tudo o que ela gosta, ficaria muito mais fácil o processo, ficaria? Porra, facilita bem, né? Ajuda, né? Aí, o que você ia fazer? Depois que descobriu tudo que a pessoa gosta, você ia marcar o encontro com tudo que ela gosta, certo? Pra quê? Pra aumentar as chances de agradá-la, e aí, se ela ficasse muito feliz com aquilo, provavelmente você ganhava um beijo no final do encontro. Show? Com a prova discursiva, é muito parecida. Você tem que descobrir o que o examinador gosta. Ah, ele gosta disso, disso, disso. Quem é que vai te dizer isso? Quem está em contato com a banca, quem está em contato com essa área, que nesse caso aqui, a gente tem um treinamento com professores, né, com contato com a banca FGV, que conhecem as correções de concurso, e aí, essas pessoas, esse curso, te passa tudo que a banca quer. E aí, qual vai ser o seu trabalho? Apresentar exatamente o que a banca quer, agradar o examinador, e o examinador no final vai fazer o quê? Te dar uma nota bacana, e você vai ser aprovado na prova discursiva. Então, essa é a mesma lógica. É a lógica da vida, e a lógica que se aplica à prova discursiva. Então, qual é a estratégia que a gente aconselha a você para se preparar para a prova discursiva? Tá aqui, ó. Aprende a técnica discursiva para você organizar as informações dentro de um parágrafo de forma técnica, e depois, pratica no mínimo seis redações. E eu tô falando de seis redações aqui como mínimo porque é um concurso de nível de CFAZ Espírito Santo. É um concurso de nível de 12 mil de subsídio. Então, não é qualquer concurso. Então, não dá para você chegar lá com duas, três redações corrigidas só, porque é um alto nível. A galera vai chegar mais preparado. Então, você tem que estar bem preparado também. E como é que funciona essas seis redações? Você faz a redação e encaminha para a correção do professor. O professor vai te dar um feedback sobre essa redação. Você vai ter alguns erros aqui. Beleza? Aí, você vai fazer uma nova correção, uma nova redação, desculpa, tentando melhorar esses erros. Aí, o corretor vai vir aqui e falar, ó, você ainda está cometendo esse e esse. E aí, você vai repetindo o processo. depois de seis vezes, você vai fazer a redação, vai mandar para a correção, o cara vai falar, ó, está tudo certinho. É isso aí. Mantém. E aí, você vai começar a praticar a técnica e vendo temas novos. Quanto mais redações você fizer, mais temas você vai estar vendo relacionado ao concurso, né, e mais você vai estar aprimorando a sua técnica. Para quê? Para quando chegar no dia da prova, você ter a melhor redação possível na mão do examinador. afinal, imagina que essa redação seria que iria para a mão do examinador caso você não tivesse treinado, fez tanto de erro. Porém, depois de treinar bastante, aqui o examinador vai ter acesso justamente àquela melhor redação, o seu melhor nível em redação. Esse é o objetivo. E para poder te auxiliar nisso, eu e Reinaldo, a gente tem um curso de discursiva voltado para a Cefaz do Espírito Santo, né, que a gente vai apresentar para vocês aqui. Você quer falar um pouquinho sobre a preparação, a estrutura do curso, Reinaldo? Então, na estrutura do curso, a gente passa, primeiro, toda a parte teórica da construção do discursiva, como é que você organiza, justamente o que a gente estava falando, como você organiza as informações dentro do texto, para você deixar aquele conhecimento que a gente já sabe por ser mais claro para o examinador, para o examinador, vamos dizer assim, para ele dar gosto de ler seu texto e a gente traz também diversos temas atuais, a gente utiliza temas que já foram aplicados pela banca ou por outras bancas que a gente acha que tem uma chance grande de ser cobrado, entendeu? Até porque, pessoal, a gente tem uma plataforma que o Bruno falou mais cedo, a Biblioteca Discursivas, e tem mais de 10 mil discursivas lá, então, a gente consegue, inclusive, ver quais são os temas que as bancas gostam mais de cobrar, entendeu? Tem temas que as bancas quase não cobram, então, a gente vai lá e separa aqueles temas que tem a maior chance de cobrar, a gente monta temas novos, entendeu? E temos assim, e para você justamente praticar, né, toda aquela parte teórica que você já aprendeu ali, né, e colocar em prática no dia da prova você ter um, conseguir produzir uma ótima discursiva, entendeu? E ter um ótimo resultado. Além disso, o curso traz o quê? Correções digitalizadas, né, para você poder ir melhorando, né, com base no feedback profissional, e propostas de resolução dos temas, então, além de mostrar a técnica, ensinar a fazer e liberar os temas, a gente apresenta para você como utilizar as técnicas para poder responder o tema, então, propostas resolvidas pela gente, né, como que a gente resolveria aquele tema? Aí está aqui, para você poder fixar realmente a técnica e o conteúdo. E tudo isso a um preço acessível, o link para o curso está disponível aqui embaixo, né, você pode entrar lá, ver os detalhes, entrar em contato com você concursado se quiser, mas também pode entrar em contato com a gente, né, falar um pouco do concurso, está aqui no nosso Instagram, falar comigo, com o Reinaldo, pode falar diretamente com você concursado, e também pode acessar a Academia Discursivas, que é o canal do Telegram gratuito, que a gente também tem acesso direto a mim, pode bater um papo ali sobre o concurso, beleza? Reinaldo, obrigado por participar dessa análise, né? Cara, eu que agradeço a oportunidade de estar participando aqui, conversar mais, um pouco mais com a galera, entendeu? Trazer um pouco mais da nossa expertise, do tempo, do que a gente já sofreu como concurseiro, né? para tornar o caminho de todos aí mais fácil. É isso aí. E uma mensagem que você deixa aí para a galera que está se preparando para essa faz Espírito Santo? Cara, foca, agora é focar, entendeu? Se dedique, entendeu? Eu sei que você vai abrir mão, nesse momento você vai ter que abrir mão de algumas coisas, cara, mas você vai ter tanto benefício depois, cara, você vai olhar e falar assim, cara, valeu a pena ter aberto a mão de algumas coisas para ter focado nessa prova e ter me preparado bem, entendeu? Então, vai lá, se prepara que você vai conseguir. É isso aí. Então, bons estudos para vocês e te vejo lá no nosso treinamento. Forte abraço.